Esse daqui, nem dá pra brincar que é pastel de vento, olha só Tá ferro Tem um banho inteiro molho isso aqui Só sobrou a carne Caraca, veio muita carne esse negócio aqui Isso que tem aqui na sacola, ainda tem mais carne aqui Já tem uns 500 gramas só de carne milha dentro desse pastel bichão Tá maluco Ai ai, olha o céusão Não sei se tá nublado, se é sujeira, se eu acho que é poeira Poeira de carros, olha pra lá Parece niblina, mas acho que é fumaça de carro Cara, de escapamento de carro Gas carbônico, tá sujando a cidade, tem muito calor na cidade agora Ainda mais nesse calor, tá secão aqui no chão e faz o quê? Faz umas duas semanas Então fica esse negócio, tá parecendo São Paulo quase já aqui Sabe o que eu mais odio nessa vida? É dividir comida Pegou a maior parte do meu pão Ele não quer me dar nem um pedaço agora Esse pão não tem nada Deixa eu contar, hein Por que você não come merenda na escola, Daniel? Merenda? É Isso Merenda, lanche? Esqueci Molecado de hoje não usa as palavras que eu usava antigamente O que você come de lanche na escola? Só o meu lanche Mas você não vai na cantina da escola comer? Cantina? Refeitório Você não vai no refeitório da escola pra comer? Mas eu não tenho dinheiro Mas é de graça lá? É de graça? Não sei o que você se escola faz agora, cara Será que não tá tendo merenda na escola? Não é merenda, é lanche na escola pra... Pra gurizada? Nunca vi o Daniel falando Não tem arroz, não tem sopa lá pra você comer? Sopa não tem E arroz? Arroz tem? O que que teve hoje? Nada Não, o que que teve hoje? Não sei Gurizada não come na escola igual a minha prima também, cara Isso que a comida é ruim É o caramba que era ruim, cara Eu... Quando dava eu repetia três vezes na escola O que eu curtia? Eu curtia aquela sopa ralinha Tá Que vinha aqueles macarrãozinho Filho Parecia fio de cabelo O que mais que eu comia? O carreteiro da escola também era bom E o que eu nunca comi mais igual Era o... Foi o tuto de feijão, cara Porra, o tuto de feijão que eu não tinha Rapaz Uma outra bacana também que tinha era Galinhada E aquele franguinho no molho de tomate No arroz Misturado tudo no arroz Tapar e tal Bom pra caramba Não Quebra! Ah, pedido Nossa, tá muito quente Derretendo Só na base da água E a água tá quente também, cara Porra, esses filtros aqui Quando começa daquela esquentadinha Bicho O filtro não aguenta, cara O filtro não dá conta de gelar água não, bichão Pensei que você ia falar alguma coisa? Não ia falar nada? Nossa, tinha um filme Qual filme? Eu escolho, você não Mas sempre quando escolhe filme você dorme? Eu não Você dorme e eu fico aqui assistindo sozinho Isso aí fechando a noite, o dia O daily vlog Ai, fechando aqui no sofazinho Hoje tava assistindo o Big Hero Mas não consegui não assistir tudo não, cara Vai deixar Aliás, já assisti todo o filme Eu só tava vendo mais uma vez Relembrando como tá o desenho A animação Ai, caramba, hein? Bom, então é isso Fechando mais o DVG de hoje Não fui lá no centro de novo Arroui o cartão Tá travado ainda Vamos ver se amanhã eu vou Até parece Fechou? Show, show Show, show Tchau 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 Tchau